Boa tarde a todos, salve Maria. Boa tarde a todos, salve Maria. Em todos os momentos, com nossos pecados, nossas faltas, nós vamos reparar o Senhor, Sua Sagrada Face. E vamos pedir a Sua misericórdia sobre nós, sobre o mundo inteiro, sobre nossas famílias. Vamos pedir pelo fim dessa pandemia do coronavírus. Vamos pedir pelos enfermos, as pessoas que estão hospitalizadas, as que estão se tratando em casa. As pessoas que estão com problemas psicológicos, emocionais, que sentem medo, que têm angústia, inseguranças. Nós colocamos, Senhor, diante da Vossa Sagrada Face. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa família, pelos pecados da humanidade. Pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe das dores, que leve essa oração até o Vosso Coração Santíssimo. Pedimos por todos os falecidos, hoje eu peço o sétimo dia de Dona Helena, Helena Garcia Machado. Primeiro dia da mãe da nossa amiga Cristiane, Dona Najib Freitas Assis, que o Senhor dê um descanso eterno a elas e a paz. Pedimos por todas as almas do purgatório, pelos agonizantes desta hora. Pedimos pelo Papa, todo clero, os sacerdotes, religiosos e religiosas de todo o mundo. Que o Senhor os fortaleça na fé. Pedimos por todas as intenções, todas as pessoas que nos pedem oração, que confiam nas nossas orações, nós pedimos. Pedimos a conversão, a nossa conversão pessoal, a nossa conversão, a conversão dos nossos filhos, da nossa família. Pedimos a conversão de toda a humanidade. Também pedimos, Senhor, a paz. A paz em nossos lares, nos nossos relacionamentos, nos trabalhos. A paz no Brasil e no mundo inteiro. Nós pedimos, Senhor, por todas as pessoas que rezam conosco este terço diário, que nos acompanham todos os dias, Senhor. As pessoas colocam suas intenções neste momento. Que sejam ouvidas suas intenções, suas necessidades. Nós colocamos, Senhor, tudo o que somos, tudo o que temos. Colocamos dentro da Vossa Sagrada Face. Ultrajada por nossos pecados. Mas nós confiamos na Vossa misericórdia, que é eterna. Iniciemos as orações à Sagrada Face, fazendo cinco vezes o sinal da cruz, em honra das cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor e dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor e dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Novena Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo Hoje é o terceiro dia Oração Inicial Senhor, eu procuro a Vossa face Não me repilais para longe dela por causa dos meus pecados Não desvieis de mim o Vosso Santo Espírito Fazei brilhar sobre mim a luz da Vossa face Instruí-me no caminho dos Vossos mandamentos Eterno Pai, contemplai a face do Vosso Filho E por Seus infinitos merecimentos Concedei-me o ardente desejo de reparares as injúrias feitas a Vossa Divina Majestade E a graça que desejo alcançar nesta novena Assim seja Amém Senhor Jesus, nós colocamos agora No silêncio dos nossos corações Todos os pedidos que nós apresentamos antes E tudo o que nós trazemos nos nossos corações As graças que precisamos alcançar nesta novena Terceiro dia Ó meu amabilíssimo Jesus Vossa face augusta e serena Teve uma expressão de dor intensa Ao receber o beijo do traidor Dai-me a graça, eu vos suplico De participar de Vossa íntima aflição Pelos sacrilégios que cometem Os que vos recebem em pecado mortal No sacramento de amor Desagravando assim A traição de Judas Consideração Sim, eu sei Meu Redentor está vivo Esta mesma face que eu contemplo hoje Tão amargurada pela traição de um apóstolo infiel Ei de contemplar um dia Radiante de graça e de esplendores E se eu for fiel Assim a contemplarei por toda a eternidade Meu bom Jesus Mostrai-me a Vossa face Virtude a praticar Fidelidade em observar os mandamentos divinos Falai, Senhor Vosso servo vos escuta Oração final Deus, todo poderoso e misericordioso Nós vos suplicamos Que venerando a face santíssima do vosso Filho Desfigurada na paixão por causa dos nossos pecados Mereçamos contemplá-la eternamente No resplendor da glória celeste Pelo mesmo Jesus Cristo Nosso Senhor Assim seja Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Ponce Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém São Miguel Arcanjo Defende-nos no combate Sede nosso refúgio Contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perderem as almas Assim seja Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Pai eterno Ofereço-vos a face adorável Do vosso divino Filho Para abrandar a cólera da vossa justiça Obter a santificação do clero O perdão dos pecadores E o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam no mundo para perder a sua alma, mas assim que exista Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho Para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja Sacradíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho Para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero O perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Seja de nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja Sacradíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino filho Para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero O perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja Sacratíssimo Coração de Jesus, tente piedade de nós Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho Para abrandar a cólera da vossa justiça Obter a santificação do clero O perdão dos pecadores E o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo Para perderem as almas, assim seja Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Rezemos três Avemarias Em honra das dores que Nossa Senhora sofreu Ao ver seu filho carregar a cruz Ao vê-lo crucificado e morrer na cruz E recebê-lo morto em seus ternos, santos e amorosos braços Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora das dores Rogai por nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora das dores Rogai por nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora das dores Rogai por nós Face adorável do meu Jesus Meu único amor Minha luz e minha vida Fazer que eu veja somente a voz Nada conheça fora de vós Ame-vos unicamente E que enfim não viva A não ser convosco De vós, por vós e para vós Assim seja Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Consagração à Sagrada Face De nosso Senhor Jesus Cristo Ó Boníssimo Jesus Que quereis salvar o mundo de hoje Com aquele infinito amor com que fora criado e redimido Incluí-me também No número dos que realmente trabalham Pelo triunfo do vosso reino de amor na terra Recebei para esse fim A total entrega de todo o meu ser Desponto de mim Quero difundir a imagem da vossa divina face E as misericórdias do vosso sacratíssimo coração Para que a vossa imagem Ilumine e vivifique todas as almas Jesus Operai milagres de conversão Chamai os apóstolos para esta nova época Que por sua vez se encarreguem dessa sublime missão Que as ondas do vosso misericordioso amor Se espalhem sobre o ponteiro E afundando uma língua e destruindo os males Renovem a terra E façam os homens ao sentirem seus corações tomados de caridade Viverem o novo testamento à luz desse sol Que a vossa divina face E as misericórdias do vosso sacratíssimo coração Amém Ladainha da Sagrada Face Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, ouvi-nos Cristo, atendei-nos Deus, Pai dos céus Tende piedade de nós Deus, Filho, Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus, Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tende piedade de nós Sagrada Face Sagrada Face Do Filho de Deus Vivo Tende piedade de nós Sagrada Face Espelho da Majestade Divina Tende piedade de nós Sagrada Face Do nosso Salvador Tende piedade de nós Sagrada Face Inundada de suor e sangue Tende piedade de nós Tende piedade de nós Sagrada Face Acumulada de ignominhas e insultos Tende piedade de nós Sagrada Face Coberta por um pano e cinicamente ludibriada Tende piedade de nós Sagrada Face Atormentada por febre e sede Tende piedade de nós Sagrada Face No julgamento perante a multidão amotinada Tende piedade de nós Sagrada Face Banhada de lágrimas e dor Tende piedade de nós Sagrada Face Impressa na toalha de Verônica Tende piedade de nós Sagrada Face Coberta de blasfêmias horrendas Tende piedade de nós Sagrada Face Ao morrer na cruz inclinada para nós Tende piedade de nós Sagrada Face Desfigurada por feridas e golpes Tende piedade de nós Sagrada Face Revelada milagrosamente pelo Santo Sudário Tende piedade de nós Sagrada Face Glorificada pela ressurreição Tende piedade de nós Sagrada Face Alegria de todos os santos, anjos e santos Tende piedade de nós Sagrada Face Por cuja veneração alcançamos auxílio nas angústias Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Mostrai-nos a vossa Sagrada Face Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Volvei a nós a vossa Sagrada Face A fim de sermos salvos Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Dá-nos a paz da vossa Sagrada Face Amém Oração à Sagrada Face De nosso Senhor Jesus Cristo Pelo nosso país Pai Eterno Nós vos oferecemos A face adorável Do vosso Filho bem amado Para a honra e glória Do vosso santo nome E pela salvação Do nosso país Amém Que o Senhor nos abençoe E nos guarde Amém Que o Senhor nos mostre a sua face E nos conceda a sua graça Amém Que o Senhor Volva o seu rosto para nós E nos dê a paz Amém Que o Senhor nos abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Mostrai-nos a vossa face E seremos salvos Agradecemos mais uma vez A companhia de todos Rezando conosco este terço Este terceiro dia da novena Em honra Sagrada Face De nosso Senhor Jesus Cristo Jesus disse A Madre Perina de Michele A Beata Quem me contempla Me consola Então Eu peço que vocês divulguem A devoção A Sagrada Face De nosso Senhor Jesus Cristo Compartilhando esta live Rezando Falando aos conhecidos Sobre as promessas Da Sagrada Face Dos devotos Da Sagrada Face De nosso Senhor Jesus Cristo Jesus prometeu Que no final dos tempos A sua face Resplandecerá Sobre todos os seus devotos E nós confiamos em Jesus Amém Este terço É reprisado Às 18 horas No nosso canal No Youtube Nos Passos de Maria Salve Maria